Música São dois ali mordendo o calcanhado do Vinícius, ainda se deu bem o Vinícius, toque mais atrás, vamos ver essa chegada agora Olha aí a conclusão, pé esquerdo na bola GOOOOOOOL Pedrinho, pé esquerdo na bola E eis que do aquém, do além, de onde não vem ninguém, surge quem? Aqui na CBF TV e também na Eleven Sports, aí o toque pelo meio com o Pedrinho Aí vai levar o Pedrinho, camisa número 20, toque no fundo A bola vai chegando, pode ser o gol do índice, é GOOOOOOOL GOOOOOOOL Joga pelo meio aí o Pedrinho Esse é o Vitinho, parte com bola dominada Pedrinho Abertura na ponta direita, cima do Vinícius Tobias Olhou pra área, cruzamento, Cadorini GOOOOOOOL Interceptação e já abre com o Lucas Vital Boa jogada do Inter, hein? Boa jogada, vem avançando pelo meio Chega lá o Pedrinho, abre com o Cadorini Na trave, vem voltando o Inter Pedrinho Bom passe, bola sobrou com o Vinícius Melo Vai embora o Internacional Com seu artilheiro dentro da área Vinícius detendeu o Fintelman Vinícius de novo Abertura na ponta direita, cima do Vinícius de novo Abertura na ponta direita, cima do Vinícius de novo Abertura na ponta direita, cima do Vinícius de novo Abertura na ponta direita, cima do Vinícius de novo Abertura na ponta direita, cima do Vinícius de novo Se inscreva. 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 Se inscreva.